Tinha que ser feito aquilo, tinha que ser feito, mas não da forma que o Moro fez, ele fechou as empresas. Não pode fechar as empresas, gerou esse desemprego todo, esse caos aí. Essa Lava Jato, em vez de ela punir o CPF, ela foi punir o CNPJ. E nessa situação, deixou milhares e milhares de funcionários empregados. A empresa, ela não pode ser punida, ele falou tudo, são os diretores. Se eles roubaram, se eles desviaram recursos, enfim, esses caras têm que ser punidos. Esses caras não foram punidos até hoje, foi punido o trabalhador. Esse estaleiro aqui é o Cermetal Estaleiro, aonde foi o berço da indústria naval. Chegamos a ter aqui, nessa área, na antiga Estibraz, cerca de 8 mil, 9 mil funcionários. Hoje, simplesmente sucateado. Só a redução do emprego direto nas nove grandes empresas de construção que foram proibidas de contratar com a Petrobras, a gente tem um número de aproximadamente 1 milhão. Ou seja, 1 milhão, quer dizer, 1% do mercado inteiro de trabalho teria sido afetado só entre o ano de 2015 e 2016, em função da forma como foi conduzida a Operação Lava Jato. Eu estou fora do mercado de trabalho desde 2016. Hoje, eu estou trabalhando de Uber. No estaleiro, houve uma época que o meu salário era de 9 mil reais. E hoje, eu vou falar a verdade para você, eu não ganho 800 reais. Tem mês que eu não tiro 800 reais. Então, isso é muito difícil. É muito difícil para mim. Falar para você, dá vontade até de chorar, cara. Depois que eu saí da área naval, eu só estou vivendo de bico. E esse bico que eu faço é 200 reais ali, 300 reais ali. Não é o que eu ganhava na época. Eu cheguei a ganhar 8, 9, 10 mil reais. Quem está, na verdade, assumindo a despesa da minha casa é a minha esposa com salário mínimo. E isso é triste, cara. A gente perde até a vontade de viver.